Boa tarde galera Estou aqui no contorno aqui da nossa cidade Diretamente para a cidade de Assunção Boa galera Nesse momento eu passo aqui no centro da nossa cidade Está aqui no centro Prefeitura Municipal Isso aí galera A loja do nosso amigo Leno Hospital Distrital Itaperuá Isso aí galera Uma alôzão aí Nosso primo Zenilto lá em São Paulo Mestre de obra Nosso primo Zenilto É isso aí galera Nerisson São amigo Patrício Praça dos Mototaxi Isso aí galera Simbora Simbora Nelto É Cidade de Assunção Praça João Soazuna Taperuá Poxa mais joaninha Organização São nosso amigo Assis Vicente Taperuá 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 itate Obrigado.